E aí galera do AllBlue, beleza com vocês? Capítulo 210 de Nanatsu no Taizai E galera, eu estou impressionado com esse capítulo A gente já estava num clima de reviravolta ali na Batalha dos Anjos contra os Demônios A forma Indra aparecendo aí, né? Mas esse 210 explodiu a cabeça de todo mundo com dois acontecimentos, né? Um acontecimento centrado no Rol e outro no Gauter E vamos analisá-los aqui pra vocês e mandar umas teorias Eu conto com fã de Nanatsu no Taizai para chegarmos aos mais de mil likes Deixe seu like, assine o canal e vamos embora revisar esse capítulo 210 Que começa, né? Com o Rildo Shell já pedindo penico para Nerobasta Nerobasta é o seguinte, chama reforços, chama o Mael aí Ei, ei, Mael, ei, eu sou o Democrata Cristó Mas não é o político que nunca ganha, galera, é o Anjo E esse cara deve ser muito forte, muito forte mesmo Para o Rildo Shell estar contando com ele Para aí, né, ter uma virada aí Afinal, quem está protegendo a Elisabeth ali É o Meliodas, o Taumiel e o Sariel Então ele teria que se impor para cima desses três Para poder destruir aí, né, o Mons-Pierre e a Darrié Que estão acordando Eu acho que eles já estão acordados aí, né? Nessa cena A problemática é que a Nerobasta está empinotizada pelo Gauter Só que ela acorda aí, né, da ilusão e ela fica Puta que pariu O que é que é quando um anjo, né? Falando, puta que pariu, caralho, eu fudei nessa porra É, caralho, anjo do palavreado E aí ela nota que está lá, né, o Gauter do altruísmo A mera sila da fé E ela nota que o portão, né, o portal para o mundo dos deuses Agora foi corrompido E agora está sendo um portal para o mundo dos demônios E os demônios sim é que estão querendo chamar um backup aí A Nerobasta fica em pânico, não é culpa dela Ela não contava com os poderes do Gauter, né, aí Enquanto isso está todo mundo, a estigma, né, está lá na floresta e tal A estigma que é essa aliança aí de gigantes e fadas Com o clã das deusas, alguns humanos também participando aí A gente vê que a irmã do Gloxinha está lá meio tensa Conversando com o Rol E o Rol se mostrando toda gente boa E de repente vem o pedido da Nerobasta, né Galera, membros da estigma, venham para cá Eu sei que são dois mandamentos Mas se eles não forem mandamentos combatentes A gente tem uma chance contra eles E a gente tem que sim se sacrificar para o bem maior Venham todos E aí, beleza Quando a galera começa a se erguer para lutar lá A primeira surpresa, né, galera O primeiro plot twist aí centrado no Rol Que puta merda O cara pula e no melhor estilo Ban Já decepa um gigante, velho É bem cruel essa cena A gente fica, puta que pariu Como assim? Esse cara que deve ser um ancestral aí, né Do Ban E ele sai matando gigante e fada E ele fala que o objetivo dele é o mesmo que o objetivo dos demônios Por isso que eles estão lutando ao lado dos demônios É exterminar gigantes e fadas E eu fico, como assim, velho? Que porra é essa? Por que o Rol está agindo dessa maneira? E o que isso vai pesar para o Ban no presente, né? É bem foda E eu que estava pensando aqui Que D.R.A. e Monspiet Estavam acordando Porque eles abrem os olhos no capítulo 209 Nesse capítulo aqui Mostra que eles ainda estão dormindo Eles devem ter dado só aquele Dormido de novo Estão topados, caralho Depois da luz de Elizabeth E aí Gloxinha e Dolor, né? Que na verdade King e Diane aí nos corpos desses personagens Começam a sentir as energias se apagando E eles começam a ir em direção ao portão, né? Ao portal E eles dão de cara com o Gauter, né? O Gloxinha, King Bate de cara com o Gauter aí Fica Porra, como assim? Quem é você? Meu nome é Gauter É um prazer em conhecê-los, né? E a gente vê que nesse momento é o Gauter Pelo balão quadrado Que sempre... É uma característica do Gauter, né? Ele fala meio mecânico mesmo Que achem que sabem o que está acontecendo Eu acredito que a leitura ideal Pra você ter Sobre o Gauter Nos quadrinhos É meio essa Uma coisa mecanizada, né? Pela maneira como o balão dele é desenhado E aí eles ficam Não, como assim? O que você está fazendo aqui há 3 mil anos? E perdoe-o Ele não quis dizer isso É o mesmo balão Mas King No corpo de Gloxinha Reconhece que não é o Gauter ali Quem é que está ali? Bom, galera Uma teoria minha primeira foi Será que é o rei dos demônios? Mas eu acredito que não Eu acredito que é a Merlin que está aí Por quê? A gente viu que a Merlin Quando disse o seu nome verdadeiro Ela usou Eu já falei isso em reviews passados, inclusive Ela usou um ideograma Um símbolo ali Muito estranho, né? Que todo mundo ficou Pô, acho que a Merlin é do clã dos demônios E a galera O Mons-Pierre e a DRE Quando viraram Indra Eles estavam usando esse dialeto também Esses mesmos ideogramas Então eu acredito que É a Merlin que está aí E ela é Uma grande figura aí Do clã dos demônios Então a gente vê como estava A coisa bagunçada aí, né? A Merlin no corpo do Galter Puta que pariu E será Que é a Merlin do presente? Não Que nem o King e a Dianne Estão nos corpos do Do Gloxin e do Dolor A Merlin do presente pode estar no corpo do Galter Não, mas eu acho que é a Merlin do passado também Que está no corpo dele Então Esse flashback Ele está sendo muito importante Para situar a gente Sobre as personalidades, né? Da galera Mas claro que a gente não pode tomar Os pecados dos ancestrais Como também os pecados Da galera do tempo presente A gente não pode ficar condenando o Ban Por causa do que Rowe fez E será que Rowe Quais são as motivações do Rowe Para querer exterminar a galera? É um capítulo que deixa muita dúvida na gente E, porra Nanatsu no Taizai Está massa Nessa etapa final, né? A gente sabe que entrou na etapa final É a última saga Que vai acontecer Eu acho Que lá pelo 300 350 O mangá deve estar terminando aí E é isso, meus queridos Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Você descobre como ajudar o Oblu a evoluir E de quebra entrar para o QG Deixa o seu like Assina o canal E até a próxima